Olá meus filhos de fé, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de ensinamento no canal do Pai Rafael. Pessoal, o Pai hoje vai ensinar aqui pra você uma simpatia muito boa na força de Ogum pra você dar uma coça, dar uma surra naquele seu inimigo, naquela pessoa que roubou seu marido, que roubou sua mulher, naquela pessoa que está te prejudicando no trabalho, naquele seu vizinho que te perturba, que você já não aguenta mais, naquele grupinho de amizade que fica falando mal de você, que fica te prejudicando, pra aquele seu marido que fica te traindo, pra aquela amante safada que fica com seu marido e ainda tá debochando a tua cara. Pai vai te ensinar uma simpatia na força de Ogum pra você fazer que vai ser tira e queda. tá? Você vai precisar de uma folha de Ogum ou de São Jorge, né? É... verdinha assim, tá pessoal? Essa aqui tá pequenininha porque é pra mim gravar um vídeo, mas vocês vão usar uma bem maior, tá? Quanto maior, melhor. O que você vai fazer? Com uma caneta, você vai escrever aqui o nome dos seus inimigos, pode ser vários nomes, tá? Um aqui, outro aqui, em vários lugares diferentes. Tá? Vai escrever o nome dos seus inimigos, todos os inimigos ou de um só, um inimigo específico, aquele que você tem mais ranço, mais ódio, pra aquela amante, pra aquela safada que roubou seu marido, aquele vagabundo que roubou o seu trabalho. Você vai escrever o nome da pilantra aqui, tá? Quando você escrever, pessoal, uma vela branca num prato acesa, tá? Com uma vela branca acesa, você vai escrever os nomes aqui. Escrever os nomes, tu vai pedindo pra Ogum, tá? Vai escrever o nome da Ogum, que foi um de tal, pague por tudo que fez por mim, comigo. E vai escrevendo, vai escrevendo. Beleza. Terminei de escrever, a vela terminou de queimar, leva essa espada aqui de São Jorge, tá? Até uma encruzilhada em T, aquela que tem quatro pontas, tá? Em cada parte da encruzilhada, tu vai pegar essa folha e vai bater ela lá no chão, assim, bater com muito ódio, com muita raiva, bater com determinação. Falar, Ogum, cuida do fulano, trata da amante, trata do meu marido que me trai, vai batendo com força, com ódio, com determinação. Tem que bater com ódio. Não adianta eu chegar lá e ficar assim, ai, Ogum, o meu marido me trai, não. É pra quebrar, é pra esbagaçar a espada de São Jorge, ela vai ficar toda feia, toda quebrada. Bate nas quatro pontas da encruzilhada, tá? Ó, encruzilhada é aqui, certo? Nesse estilo aqui que o pai fez, ó. Bate aqui, bate aqui, bate aqui e bate aqui. Bate nas três, nas quatro, vai batendo. Vai pedindo. Com força, com determinação. Meu marido tá me traindo. Olha o nome do marido e da amante. Vai fazendo, vai fazendo, beleza. Após feito isso tudo, isso aqui vai estar todo quebrado, todo feio, todo murcho. Você vai dobrar isso aqui, vai dar um nó e vai jogar lá na encruzilhada. Qualquer parte da encruzilhada, tá? Melhor dia, na terça-feira, mas se você não puder fazer na terça, faça o dia que você quiser. Leve a vela branca, se você quiser, e acende lá na encruzilhada, tá? Pai, posso fazer tudo na encruzilhada? Pode. Leva a vela branca, firma lá na encruzilhada e faça lá na encruzilhada mesmo, tá bom? Qualquer dia, qualquer hora, qualquer horário. Dobre isso aqui e joga lá. Sai sem olhar pra trás, tá bom? E vai embora. Detalhe, pessoal, deixe uma encruzilhada longe da sua casa. Por quê? Porque você vai ter que ficar pelo menos uns 30 dias sem passar nesse lugar. E deixa que algum vai bater, vai amassar essa pessoa, essa pessoa vai sofrer, vai sentir dor, vai perder emprego, o negócio vai ficar feio. Peça algum pra fechar os caminhos dessa pessoa e o negócio vai ficar feio. Peça algum pra fechar os caminhos de perdão e deixe o pau torar. Beleza, pessoal? Lembrando, só faça pra pessoas que realmente fazem mal pra você. Se você estiver fazendo isso aqui pra uma pessoa que não te faz mal, que não te prejudica, você pode ter certeza que a sua surra também você vai levar, tá bom? Então só faça se você tiver certeza que essa pessoa está te prejudicando, tá ok? O meu WhatsApp para jogos, consultas e trabalhos é o 021-9026-7412. Forte abraço. Pai Rafael.